O Conhecimento do Pai Através da Sabedoria Criadora e Humana Dos Sermões contra os Arianos por Santo Otanásio Bispo A unigênita sabedoria de Deus é a criadora e a artífice em tudo. Tudo, como se disse, fizeste na sabedoria e também a terra está repleta de tua criação. Para que as coisas não existissem apenas, mas existissem bem, aprove a Deus proporcionar-se por meio de sua sabedoria a todo o Criado, imprimindo-lhes alguma semelhança e beleza em si mesmo. Em todas e em cada uma, de modo a tornar-se claro, serem todas as criaturas ornadas de sabedoria e obras divinas de Deus. Como nossa palavra, verbo, é a imagem do verbo do Filho de Deus, assim também a sabedoria do verbo, que é a própria sabedoria, posta em nós, é sua imagem. Nela, por termos a capacidade de saber e de compreender, tornamos-nos aptos a receber a sabedoria criadora e, por ela, a conhecer o seu Pai. Porque quem tem o Filho, diz Ele, tem também o Pai. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por conseguinte, já que uma forma criada da sabedoria existe em nós em tudo, é justo que a verdadeira e criadora sabedoria reconheça pertencer-lhe esta forma e diga, O Senhor me criou em suas obras. Mas por que, como já explicamos, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, foi do agrado de Deus salvar os que creem pela estutícia da pregação? Já não mais como nos tempos antigos, Deus quis ser conhecido pela imagem e sombra da sabedoria existente nas coisas criadas, mas quis que a verdadeira sabedoria, ela mesma, assumisse a carne, se fizesse homem e padecesse a morte da cruz, a fim de que nela, firmados pela fé, todos os que creem pudessem ser salvos. De então em diante, é ela, portanto, a sabedoria de Deus, aquela que antes, por sua imagem impressa nas criaturas, e por isso se diz ser criada, se fazia conhecer não só a si, como ainda através dela o seu Pai. Depois, ela, ainda que é o verbo, fez-se carne, como disse João, e destruída a morte e libertada a nossa raça, manifestou-se a si e em si ao Pai, de modo ainda mais claro. Por isso, a terra inteira está cheia de seu conhecimento. Na verdade, um só é o conhecimento do Pai pelo Filho, e do Filho segundo o Pai. O Pai alegra-se com a única e mesma alegria com que o Filho se delicia no Pai, dizendo Era eu que fazia sua alegria. Em sua presença, cada dia, eu me deliciava. Amém.